Tiroteio na rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Um homem e um menor atiraram contra os policiais. Os PMs revidaram. O medo de comerciantes e moradores de Valparaíso, na Serra. Tereza colocou grade no comércio depois de ser assaltada. Os bandidos em motos e bicicletas atacam a qualquer hora do dia. Cinco dias após o acidente, caminhão continua dentro de casa atingida. A família reclama da demora do dono do veículo. Em resolver o problema. Diplomata espanhol acusado de matar a facadas. A cabeleireira capixaba Rosemary Justino será julgado no Espírito Santo. Mais de dois mil papelotes de cocaína. O entorpecente estava enterrado numa área no bairro Inanguetá, em Vitória. Na capital, pedestres em risco. Muitos coletivos têm ficado parados neste ponto. Os passageiros precisam ir na pista para ver se o ônibus que esperam se aproxima. Idosa e amiga são atropeladas quando caminhavam à beira de estrada. Dona Jandira, de 70 anos, não resistiu e morreu. Mosquitos tiram o sono de moradores de Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. E profissionais com pouca experiência ganham espaço por causa da crise econômica. Empresas têm investido na contratação de pessoas que geram um custo mais baixo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Bandidos em motos e até em bicicletas atacam em bairro da Serra. Uma senhora que foi perseguida por criminosos entrou em um condomínio vizinho para fugir do ataque. E depois de ser assaltada por bandidos armados, a comerciante tomou uma medida radical. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. Comerciantes atrás de grades. Porque senão a gente é assaltada. Hoje a senhora só trabalha assim? Só. Essa atitude a senhora tomou depois de ser assaltada? Assaltada. Com arma, falaram comigo. Se eu não entregasse, eu ia tirar. A gente tem que entregar. Adolescentes, jovens e mulheres sem liberdade para andar nas ruas. Eles são as principais vítimas de assaltos. Adolescentes saem com o celular na mão. A maioria deles ficam, né? E perdem. Perdem mesmo. Não adianta avisar porque, como você vê, sempre tem um chorando aí. Perdeu. A própria Renê quase teve o celular levado. Ela estava junto com o neto quando ficou em apuros. Estava eu e meu neto, vinham vindo dois caras de moto. Por negligência, peguei o celular, ele acendeu a distância, eles viram e vieram rapidinho. O que a senhora fez? Corri. Muito rápido, entrei no condomínio vizinho. Estamos no bairro Valparaíso, na Serra. Moradores daqui ligaram para a nossa produção pedindo uma reportagem para falar sobre a insegurança na região. Eles reclamam dos assaltos, ao comércio, roubos de carros, de celulares. Os becos, como esse aqui, por exemplo, são os lugares preferidos dos bandidos que costumam agir em dupla e de moto. Do apartamento que fica no segundo andar, Zildete sempre ouve pedidos de socorro no beco. Todo dia, gente, eu ouço gritos de roubo. Roubo de celular, roubo de carteira. Isso a qualquer hora do dia? É, tem moto, qualquer hora do dia. A onda de insegurança teria começado de uns dois anos para cá, mas se intensificou nos últimos meses. A falta de policiamento é apontada como a causa do problema. O policiamento hoje, mas que é o comando do sexto, eu creio que ele só está preocupado mais hoje, é com a Avenida Central, com o comércio, e ele está esquecendo dos bairros vizinhos. Por isso, nós estamos pedindo para que seja revisto e posto esses PMs para o bairro aqui também. Nem esta escola da região foi poupada. Criminosos invadiram o colégio e fizeram a limpa na sala de informática e na sala da diretora. Quando a educação e o direito de ir e vir do cidadão são atingidos, a população só resta perguntar. Até quando? A Polícia Militar disse que realiza reuniões todo mês com a comunidade. Policiais de viatura fazem o policiamento ostensivo, que em horários estratégicos é reforçado pela patrulha da comunidade. Mas fica aí o apelo dos moradores por mais segurança na região. Cinco dias após o acidente, caminhão continua dentro de casa atingida. A família reclama da demora do dono do veículo em resolver o problema. O acidente aconteceu na última sexta-feira. E no sábado, o Tribuna Notícias veio até o bairro Santo Antônio, na Serra, mostrar a situação. Até agora, ninguém sabe ao certo como esse caminhão foi parar dentro da casa. Os moradores acham que o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer essa curva. No dia, a Defesa Civil veio até aqui para avaliar a estrutura e condenou a residência. A minha casa está interditada pela Defesa Civil. Eu estou morando em cima porque eu não tenho onde ir. Simplesmente interditou a minha casa sem ter da solução para onde eu ir. Já são cinco dias desse jeito. Zaqueu mora com a família no andar de cima. Todo mundo sabe que a casa pode desabar a qualquer momento. Eu não estou nem conseguindo dormir de noite, desde o dia que aconteceu aí. Mas quem seria o responsável, então, para resolver esse problema? Essa advogada deixa bem claro. O proprietário do caminhão. Depois de se apurar quem é o proprietário, isso aí tem que ser tomado uma medida. Tem que ser indenizado essa família sobre todos os aspectos do dano material, o dano moral e os constrangimentos que eles vêm passando. Está impedido de usar o imóvel, despesas outras. Tudo isso é possível num caso desse. Agora, quanto mais rápido se agir, melhor. Zaqueu diz que o dono do veículo veio até o local por várias vezes. Mas até agora, nada de resolver. Até construir aqui, a gente está com medo, mas tem que morar. Ou você morar lá, mora na rua. O cara, ele vem aqui. Não vou mentir, não. Ele vem aqui, vê como é que está e tal e pronto. Não dava decisão, não dava solução nenhuma para a gente. Ó, conforme a explicação da advogada, a família terá que procurar a justiça para resolver o problema. Tiroteio na rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Carol Fernandes tem as informações. Um efetivo grande foi deslocado para o local do ataque. Várias pessoas pararam para acompanhar as buscas. Os criminosos foram localizados pelo ARP, ao helicóptero da Polícia Militar, em um matagal próximo à Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. E acabaram detidos. Segundo informações da polícia, Daniel de Araújo, de 18 anos, e um menor, de 16, andavam de bicicleta pela rodovia Darly Santos, quando se depararam com uma viatura que passava pelo local. Os indivíduos se sentiram incomodados com a presença deles e não hesitaram em atirar contra a guarnição. Houve troca de tiros. Após serem capturados, os dois foram levados para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. E neste momento, prestam esclarecimentos ao delegado de plantão. Carol Fernandes, para o Tribuna Notícias, segunda edição. Carro capota em mata idosa em Afonso Cláudio. A vítima caminhava com uma amiga à beira da rodovia ES165, na zona rural, quando foram atingidas por um veículo que capotou. Jandira Moraes, de 70 anos, morreu no local. A amiga, Idalina Machado, de 51, foi encaminhada em estado grave para um hospital da Grande Vitória. O motorista Isaías Gabriel, de 23 anos, também ficou ferido, mas sem gravidade. O lugar de embarque e desembarque de passageiros virou parada de ônibus. Quem espera por um coletivo precisa invadir a pista para ver se ele se aproxima. A imprudência de alguns motoristas tem colocado em risco a vida de milhares de pessoas. Para conseguir ver se o ônibus está vindo, os passageiros têm que quase ir no meio da pista. E não é qualquer pista, não. É a movimentada Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à Praça do Papa, em Vitória. Isso porque alguns ônibus ficam parados no ponto, vazios, atrapalhando a visão de quem precisa. Todos os dias, ônibus parando no ponto de ônibus para fazer hora. Quando eles não entram para a Praça do Papa, eles param aqui. Quando não são os pequenos, os grandes também param. Quer dizer, se cabe dois ou três ônibus aqui para nós pegarmos, não vai caber mais que um. Durante a tarde, o movimento aumenta muito no local. E ir quase até a rua é um risco para quem está no ponto. É ridículo, porque eles sabem o local adequado, que eles têm que ficar estacionados, que é ali no retorno da Praça do Papa, eles ficam aqui na frente botando a nossa vida em risco. Que nós vamos ter que dar sinal, nós temos que atravessar a pista principal, arriscar a nossa vida com motocicletas e outros carros, e eles ficam parados ali e debochinando a nossa cara. Durante dois dias, a nossa equipe de reportagem acompanhou essa situação e a cena é a mesma. Um ônibus parado no ponto, atrapalhando a visão dos passageiros que precisam embarcar em outros coletivos. Você viu que a senhora foi até quase no meio da pista para se esticar um pouquinho para ver se o ônibus estava vindo? Isso. Sempre que ele está parado ali, tem que fazer isso. Em algumas situações, o veículo grande acaba prejudicando também o colega de trabalho, que foi obrigado a parar o ônibus atravessado no local, o que representa um risco de acidente. Todos os dias, ônibus do Trançol ficam parados ali, atrapalhando a visão da gente. Eu sei que eles têm que parar o ônibus também, mas a gente também, que é passageiro, sofre com isso, né? Sem dúvida. O Código de Trânsito diz que estacionar o veículo onde houver sinalização de ponto de ônibus, sem que seja para embarque e desembarque de passageiros, é infração média com aplicação de multa e remoção do veículo. A legislação define que o agente de trânsito deve aplicar a penalidade. Bom, mesmo diante do que diz o Código de Trânsito, a Guarda Municipal de Vitória informou que a parada de ônibus nas baias destinadas a eles não é uma infração e que, por isso, não pode multar. Já a CETURB confirmou que o ponto não é local de parada e permanência da frota do Transcol. Para adotar as providências, precisa do dia, hora e número do veículo que praticou a infração. As pessoas podem ligar para 0800-039-1517 ou acessar ceturb.es.gov.br A crise econômica aumentou o número de demissões e as empresas tiveram que se adequar para não fechar as portas. A saída tem sido investir em profissionais com pouca experiência e que, por isso, exigem menos salário. O Leonardo é estudante de engenharia, mas no currículo, além do inglês fluente, só a experiência como recepcionista de hotel. Com a crise, ele perdeu o emprego e já estava desesperado. Estava procurando uma outra coisa, mas como você não tem um currículo que chama a atenção, as pessoas acabam não abrindo a porta para você. Mas ele não se intimidou e continuou enviando currículos. Acabou surpreendido com um convite para uma entrevista com essa moça aí. O problema é que a vaga era para a área comercial de uma instituição de ensino e exigia experiência. A gente procurava alguém que fosse um experto de vendas. A gente queria alguém para a área comercial. A gente procurou muitas pessoas, entrevistou várias, analisou currículos de várias. Nada a ver com o que ele sabia fazer, mas já que foi chamado, mesmo preocupado, ele encarou a Fabiana e acabou conquistando a vaga. Uma das gestoras que estava me entrevistando, já era a segunda entrevista, a gente conversando e ela me disse que eu tinha um sorriso que cativou ela e que aquilo era essencial na função que ele ia exercer. E acredito eu que tenha sido isso o diferencial para ela e o diferencial para as três, que são três gestoras. O resultado foi surpresa para os dois lados. É que na entrevista, a Fabiana descobriu que o Leonardo ainda não sabia, que ele nasceu com o dom para as vendas. Ele fala que foi o carisma, mas ela garante que foi levada pela lábia dele. Quando ele entrou na sala, eu comecei a observar e falei, não, essa pessoa, ela não tem a experiência que a gente exige, mas ela tem uma aptidão nata. E foi isso que chamou a atenção. A expectativa é de que por conta da crise financeira no Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas ainda sejam demitidas até o fim deste ano. Uma triste realidade. Mas, por outro lado, apesar de precisar cortar custos, as empresas também necessitam de mão de obra. Uma ótima oportunidade para quem, assim como o Leonardo, não tem tanta experiência assim. É que com a desaceleração da economia, as empresas estão apostando em processos seletivos internos, de baixo custo. O que abre espaço para quem está iniciando ou deseja trocar de área. Se ele tem boa postura, se ele fala bem, se ele passa confiança, se tem atitude, mostra proatividade, dinamismo. Essas características importantes hoje no mercado de trabalho atual, ele consegue essa vaga, essa oportunidade. Aí a porta se abriu. A dica é apostar no que você tem de melhor e arrebentar na entrevista. Só não pode esquecer de mostrar serviço depois. O que o profissional tem que prestar atenção depois é que ele tem que manter empregabilidade. Para isso tem que sustentar aquilo tudo que ele passou no processo de entrevista. A empresa acaba sendo mais flexível e acaba apostando naquele profissional, indo mais por feeling. E nesse momento ele tem que mostrar que a empresa fez uma boa escolha ao escolher ele. No fim das contas, ganha o candidato e também a empresa. Quem oferece confiança acaba tendo retorno positivo. Não é mesmo, Léo? Eu tenho buscado dar sempre o meu melhor, fazer o meu melhor para a empresa e trabalhar com tudo que eu posso. Vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação para a gente fazer sempre um trabalho melhor, melhor cada dia. Justiça decide. Diplomata espanhol acusado de matar a facadas a mulher, uma capixaba, será julgada no Espírito Santo. Jesus Figon, de 64 anos, confessou ter assassinado a esposa, a cabeleireira Rosimere Justino, de 50 anos, dentro do apartamento do casal em Jardim Camburi, Vitória. O crime foi em maio deste ano. O pedido da família para que Jesus fosse julgado na Espanha foi arquivado. Na época, Figon se entregou à polícia capixaba e aguarda o julgamento em liberdade. Confronto entre policiais e traficantes em Morro de Vitória. Um suspeito foi baleado. O confronto aconteceu no alto do Morro de Santa Helena, na Praia do Suá. Foi durante um patrulhamento. Era um grupo de sete traficantes contra seis policiais da Companhia de Operações Especiais. Dois acabaram detidos. O Anderson Augusto de Souza, de 18 anos, foi levado para a DHPP. Ele contou que é trabalhador e que tinha ido comprar drogas. Mas para a polícia, ele contou outra versão. Com ele, estavam a maconha e o crack. Um dos indivíduos que estava portando arma de fogo, portando revólver, foi baleado. E os demais conseguiram evadir. Entretanto, a gente conseguiu alcançar um deles, que estava portando interrompecentes. 42 pedras de crack e 12 buchas de maconha. O revólver estava com Leonardo Soares Silveira, de 19 anos, um dos três que estava armado. Ele levou um tiro no rosto e foi socorrido pela guarnição para o Hospital São Lucas. O tenente conta que a surpresa pode ter causado confronto, porque o Morro de Santa Helena está em guerra com os antigos parceiros do Morro Bairro da Penha, que agora são rivais. Há, na verdade, um histórico de confronto entre os traficantes do Morro da Garrafa, do Santa Helena e do Bairro da Penha. E ontem, inclusive, a Rotam também apreendeu o entorpecente, apreendeu dois coletes. Então, a gente está lá para reforçar esse policiamento, para justamente trazer mais segurança para a comunidade. Noite de sono perdidas. A situação está difícil para quem mora em Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha. Veja por quê. Quartos cheios de sangue nas paredes, nos lençóis. Parece até cena de crime, né? Bom, se a gente for levar nesse sentido, as vítimas são os diversos pernilongos que invadem a casa de Madalena durante a madrugada. Peraí, ô Madalena, afinal, quem são as vítimas nesse caso? Eu e meus filhos, meu esposo, que a gente está fazendo a doação de sangue sem ser doado, daqui a pouco fica difícil a situação da gente. Vai ter que receber sangue, né? Porque eu estou doando meu sangue para os mosquitos. Eu não quero isso. Mosquito bandido. Tá certa, Madalena. Na tentativa de dormir, a costureira precisa passar a noite inteira eliminando os pernilongos inimigos. Não tem sido fácil para a família de Madalena e para outros moradores que, segundo ela, passam pela mesma situação em Balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha. A dona Madalena estava contando aqui pra gente que o carro do fumacê só passa até metade do bairro. Por isso, essa outra região aqui de Balneário está mais parecida com o quê, dona Madalena? Abandonário. Abandonário. Estamos abandonados. Gostaria que nossos governantes dessem um pouquinho mais de atenção pra gente que estamos aqui, porque nós estamos abandonados. Meus filhos têm que acordar seis horas pra ir pra escola. Então eles têm que dormir. Pra eles dormirem tranquilo, eu tenho que estar matando o pernilongo. Aí ou eu mato o pernilongo pra eles dormirem, ou eu vou dormir junto e ninguém dorme. Pois é, de acordo com a Prefeitura, o carro fumacê deveria percorrer todo o bairro. A Secretaria de Saúde vai investigar a denúncia para tomar as medidas necessárias e resolver o problema. A seguir, há a apreensão de mais de dois mil papelotes de cocaína. A gente já volta. Batalhão de Missões Especiais apreende drogas na capital. Foi no bairro Inanguetá. Os policiais receberam informações de que traficantes estariam utilizando um terreno de mata como esconderijo de drogas e armas. Ao fazer a varredura com a ajuda da cadela Eva, foram encontrados mais de 2.100 papelotes de cocaína, 300 gramas de maconha e buchas da droga. Os entorpecentes estavam enterrados. Ninguém foi detido. O material foi levado para a Delegacia de Vitória. Pra você uma boa noite. Até amanhã.